Queridos amigos e irmãos, toda a nossa vida tem que se voltar para o Senhor. Nós precisamos viver a experiência de fé em Cristo e nos conformar a Ele, no tecido concreto da nossa existência, porque é aí mesmo que nós encontramos o Senhor. Tudo é sagrado. Porque tudo é sinal de uma presença divina. E ao mesmo tempo é profano somente aquilo que nós profanamos, que estragamos. Assim a fé se torna uma flor solidária com todo o terreno do qual germina. Cremos como vivemos. E inversamente podemos dizer que vivemos assim como cremos. O Senhor nos ajude, não digo a recuperar este relacionamento vivo, que certamente já existe com o Senhor, mas a tornar este relacionamento sempre mais belo, sempre mais fascinante, de modo que Ele se torne para nós não só alguém, mas um tu que dá todo sentido à nossa vida. Um tu, uma pessoa em quem encontramos a solução de todos os nossos problemas, a quem doamos alegremente a nossa existência. tomamos consciência que só por Ele e nele a vida se torna uma empolgante aventura. Esta é a nossa missão, viver em Cristo. E o objetivo de toda a iniciação na vida cristã, eu diria que não é só viver como Jesus Cristo e por Jesus Cristo, mas viver em Cristo. Descobrimos assim que o sentido do mundo é uma pessoa, uma pessoa que é a presença do eterno no mundo, uma pessoa que é também o sentido da minha vida. Com Ele, a vida vale a pena ser vivida, vivida de tal forma que todas as decisões a serem tomadas são sempre expressão da opção fundamental, escolher, realizar-se em Cristo. Nos primeiros séculos da igreja, o catecúmeno expressava esta escolha fundamental quase de forma plástica, quando na noite pascal, entrando no rito batismal, voltava-se antes para o ocidente, a região das trevas, do frio, e por isso do espírito do mal, e levantando o braço em forma de juramento, dizia, eu renuncio a ti, o satanás. Depois se voltava para o oriente, o lugar da luz, e por isso o lugar de Deus, que na luz tem sua morada, e levantando de novo o braço em forma de juramento, dizia, eu escolho a ti, Senhor, eu acolho a ti, o Cristo, eu uno-me inteiramente a ti, eu ligo-me a ti, eu colo a minha vida, a tua vida. Cristo é o caminho escolhido por Deus para vir ao nosso encontro. É Deus traduzido em gesto humano, não só por aquilo que disse, mas ainda mais por aquilo que fez e por aquilo que foi. Em Cristo, como diz São Paulo, se encontra Deus corporalmente. Jesus Cristo é de fato o sacramento do encontro com Deus. O verbo é Deus e funda suas raízes em Deus. É Ele que se faz homem e vem morar conosco, se faz, se torna o Emmanuel. Ele está conosco. Deus em Cristo se faz nosso companheiro de viagem. Morando conosco, assume-nos em si, dando-nos a possibilidade de entrarmos no seu relacionamento único com o Pai e ensinando a nós, pobres criaturas, a chamar Deus de Pai, Papai, Abá. Santo Ambrósio exclamava, que coração precisamos ter para dizer essa palavra Papai? Devemos ter coração de filhos? Esta é a grande novidade do Evangelho. Cristo nos assume em si, no seu relacionamento único com o Pai. Entra com a sua vida na nossa vida. Como diz São João, Ele permanece em mim e eu nele. então, nosso relacionamento não é só por Cristo e nem só com Cristo, mas se torna um viver em Cristo. Nele não há mais distância, nele há só intimidade, então, nosso processo de iniciação não busca somente a imitação de Cristo, de ser como Jesus, mas o envolvimento, a intimidade com Ele, a tal ponto que temos uma só humanidade, aquela de Cristo que vive em todos nós, Cristo em nós, como diz São Paulo, esperança da glória. E aqui duas imagens bonitas podem nos ajudar. A imagem das núpcias e do corpo. Para expressar esta intimidade para a qual somos chamados, encontramos no Evangelho duas imagens complementares. A imagem das núpcias e do corpo. As núpcias. A esposa, e aqui pensamos na igreja, consciente que o que vale para a igreja vale para cada membro, a igreja é amada por Cristo, por isso é distinta dEle. Antes lhe era estranha e Ele escolheu-a por amor, procurou-a e uniu-a a si numa relação nobsial que se consumou na cruz quando levou-a no seu sangue. O tema das núpcias expressa a alteridade que é necessária ao amor. Não posso amar a mim mesmo, devo amar algum outro. Neste caso, amar aquele que é o totalmente outro. O corpo. O amor tende para a união e a união no caso é tão forte que a igreja se torna seu corpo, isto é, parte constitutiva dele, de modo que é quase impossível distinguir-se dele. Chegamos assim a uma relação de identidade. Tudo aquilo que estou dizendo da igreja vale para cada um de nós, pois tudo que acontece na igreja acontece em cada um de nós. A igreja, a esposa é uma só, mas cada um de nós somos igreja e por isso cada um de nós é esposa. Tudo isso tem a ver comigo. Essa é a intimidade para a qual somos chamados. Para o cristão, Cristo deveria ser tudo, é tudo. Aqui nós percebemos a beleza de sermos chamados cristãos. Os atos dos apóstolos lembram que este nome nasceu em Antioquia. Olhando para os nomes esquisitos, complicados e sem sentido que muitos pais escolhem para os seus filhos, eu estou convencido que o significado do nome da pessoa não tem muita importância. Enquanto que para os hebreus e também para os cristãos, o significado do nome é muito importante, pois expressa a pessoa. Não é por acaso que o Salvador se chama Jesus e que Jesus muda o nome de Simão em Pedro. chama-se cristão aquele que assemelha a Cristo e vive de Cristo. É alguém que viveu por Cristo. O cristão é um homem pelo qual Cristo é tudo. É tudo. também isto é fácil dizer, eu sei, mas nós precisamos penetrar nesta palavra. Um místico famoso, o mestre Eckhart, dizia, ajuda-nos a entender o que quer dizer para nós que Cristo é tudo. Se Cristo para mim é tudo, então significa que Ele com todo o restante e Ele só, sem mais nenhuma outra coisa, são a mesma coisa. Isso é levar a sério a fé. Rezemos, Senhor, Tu me dás tudo e eu aceito com gratidão naquilo que me dás, mas se me tiras tudo, fica sempre Tu. É a mesma coisa porque para mim viver és Tu. Tu me bastas, Tu me bastas. Viver só de Cristo é viver tudo o restante só por causa de Cristo. Isso, meus irmãos, é ser cristão. De fato, não tem sentido a nossa vida fora dEle, longe de Cristo. aqui aparece o plano de Deus na sua maravilhosa simplicidade. Devemos nele beber dEle, irmos até Ele, ficarmos na escuta dEle, pois dEle transborda essa vida nova da qual devemos viver. nele, participais da plenitude de São Paulo, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. E São Tomás de Aquino, com muita precisão, dizia, não posso gozar perfeitamente de Cristo, se este Cristo do qual gozo não me basta. Quando se torna a minha única razão de vida, então Cristo se torna a fonte maravilhosa da minha alegria. E este é o plano do Pai. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos a graça de entrar nesta intimidade plena e total com o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.